Olá, meninos e meninas do terceiro ano! Vamos hoje com ciências, isso mesmo, ciências, professora Gisele com você. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. De quê? Olha que imagem linda! Essa imagem já vai dizer tudo do nosso conteúdo, não é verdade? Água, isso! Planeta Água. Vamos lá, a agenda. Nós vamos fazer a correção da quinta questão da página 225 e vamos fazer a explicação e questionamento sobre a importância da água. Isso. Vamos fazer a definição e característica dos estados físicos da água, tá? Isso mesmo. Então, vamos lá? Vamos começar com a correção da página 225. Só é apenas uma questão. Que diz aí, ó. Observe a imagem a seguir e responda. Olha que legal! Essa meninazinha aí, eu creio que ela está na sala de aula. Não é não? Ela está aí, ó, pensativa. Olha o balãozinho aí de pensamento, né? Se o nosso planeta é recoberto por tanta água, por que precisamos economizar água e evitar o desperdício? E aí? O que foi que você imaginou? O que foi que você pensou sobre isso daí? É algo muito importante. Não é verdade? Ela está fazendo um questionamento. Ela está, assim, querendo saber se o nosso planeta tem tanta água. Por que a gente realmente tem que economizar? Pronto. Mas o que é economizar? Nós temos que reduzir. Nós temos que ter mais cuidado em gastar água. Né? Por que será? Vamos lá. Como você responderia a dúvida da Isabel? Pronto. Coloquei assim para você. A quantidade de água doce é menor que a água salgada. Isso. Preste atenção, tá bom? A água disponível para o nosso consumo, para a gente poder beber, é a água doce, que deve ser economizada, porque existe em pequena quantidade. Quando nós falamos que o planeta Terra tem bastante água, pronto. Até tem sim. Mas é o quê? É água salgada. E a água salgada, meus amores, a gente não vai poder beber essa água. Nós vamos poder fazer nossas atividades do dia a dia com essa água salgada. Então, nós precisamos da água doce, tá? E a água doce, ela tem em menor quantidade. Então, por isso, nós temos que o quê? Que é economizar. Muito bem. Mas essa resposta aqui era pessoal. Você iria colocar aí a sua resposta. Mas aqui nós vamos falar de quê? Nós vamos falar da importância da água. Vamos trabalhar esse mês bastante sobre isso, sobre a água, a importância, o que nós devemos fazer, o que nós não devemos fazer, tá bom? Vamos lá. Vamos observar aqui essa tirinha. Olha que legal. Olha que interessante. Cisco em água viva. Vamos lá. Olha que lindeza. Observe a primeira cena. Olha que lindeza. É tudo muito lindo. Alguém está falando aí, não é verdade? Mas o que está acontecendo nessa segunda cena? A flor é como a gente e a água é como Deus. Olha aí. Por que será, hein? Aí diz assim, pronto, está de pé novamente. É tudo tão simples, a gente é que complica. É mesmo, Tidão. Olha aí, meus amores. Vamos observar aqui essas imagens. Essa florzinha aqui, ela está um pouquinho murchinha. Ela está caidinha, não está? Ela está precisando de alguma coisa para ficar forte, linda, bem vigorada. Não é isso? E aqui, na segunda cena, aconteceu alguma coisa. Olha, alguém está regando a plantinha. Por quê? Porque as plantas precisam da água. Precisa da luz do sol, não é verdade? Então, depois que ela começou a receber a água, olha aí o que foi que aconteceu. Ela recebeu mais a água e ali ela ficou, ó, em pé novamente. Ela ficou linda. Ficou toda, olha, toda, toda linda ali, ó. Então, o que foi que o rapaz falou? Ela falou que a água é como Deus, que faz milagre. Não é verdade? Faz milagre. Por quê? Porque assim que ela recebeu a água, ela voltou a ficar bonita. Pronto. E é o que nós devemos fazer, tá? Nós devemos sempre ajudar. Se você estiver encontrando alguma plantinha que está murchinha, que suas folhas estão caídas, que estão secas, o que é que impede você de aguar? Não é verdade? Então, nós temos aqui cuidar, cuidar das nossas plantas, das nossas árvores, para que a gente possa ter um ambiente melhor. Olha aqui. Olha essa imagem, representa tudo o que nós estamos passando agora, não é verdade? Principalmente agora que nós começamos o quê? O BR-O-BRO. Vamos observar que quantia? O Brasil enfrenta temperaturas altas em boa parte das regiões. Com o clima quente, aumenta a transpiração, as pessoas começam a ficar mais suadas. E também o risco de desidratação. Desidratação é você ficar o quê? Sem água no seu corpo, sem líquido. Sendo assim, é fundamental beber muita água para manter a saúde em dia. Meus amores, prestem atenção aqui. Quando nós falamos em altas temperaturas, calor, o calor excessivo, o que a gente tem que prestar atenção? É que nós devemos nos hidratar, nós devemos beber bastante. Qualquer líquido, tá? Nós temos que beber, mas principalmente água. Ah, professora, mas eu não sinto nem sede. Ah, não é bem assim. Nós devemos beber água mesmo sem sede. Por quê? Porque vai melhorar a sua saúde. Gente, uma coisa muito importante. Agora que nós estamos num período mais quente, que é chamado de BR-Obró, setembro, outubro, novembro e dezembro, são um período mais quente do ano. Então nós devemos prestar mais atenção nisso, na nossa hidratação. A nossa garganta já começa a ficar mais seca, começa a arder, a coçar. Então nós temos que hidratar. Então isso é muito importante. Olha aqui, mas por que tem que beber água? Olha o que a professora acabou de falar. O que foi que eu acabei de dizer? Nós devemos beber porque nós devemos nos hidratar, manter o nosso corpo saudável. Então a ingestão de água é tão importante no verão quanto no inverno. Tudo bem, é verdade. Ah, professora, mas se eu não estou agora no período do BR-Obró, dessa alta temperatura, eu não preciso beber água, não? Precisa também, tá bom? Porque aí vai ficar também o tempo seco. Nós precisamos da água em qualquer momento. Então não devemos esquecer de tomar água, mesmo que a sede não apareça. A água ajuda na digestão, a água ajuda também na hidratação da nossa pele e evitar doenças renais, doenças de onde? Dos nossos rins. Isso mesmo. Então vocês têm que prestar bastante atenção. Não estou com sede, mas eu vou beber um golinho de água. Ou, se você vai sair para algum lugar, leva uma garrafinha, tá bom? Vamos ficar mais atentos, ainda mais nesse período quente. Certinho? Muito importante. Olha aí que legal. Olha aí. Turma da Mônica, em o quê? Em água. Falando um pouquinho de água. Vamos observar aqui. O que está acontecendo nessas cenas? Quais são os momentos que esses personagens estão utilizando a água? Vamos fazer alguns questionamentos? Vamos lá? Primeiro questionamento. O que podemos perceber nessa imagem? Podemos perceber algumas situações do dia a dia. O Cebolinha tomando banho, bebendo água, o cascão, regando as plantinhas e utilizando o quê? Uma canoa, né? No rio. Então esses aqui são alguns momentos, algumas atividades que esses personagens estão fazendo, utilizando a água. Segundo questionamento. Qual a importância da água de acordo com a capa do gibi? Tá. Aqui é uma capa do gibi. E aí? Qual a importância da água aqui? A importância dela é no nosso dia a dia, nas nossas necessidades. A necessidade de tomar banho, de beber água, de regar as plantas, porque as plantas, as árvores, são seres vivos, precisam de água para poder sobreviver, para poder ficar linda, maravilhosa, crescer, dar frutos. E aqui, no caso de um pescador, precisa se manter, precisa fazer a sua atividade pescando no rio. É isso? Você sabia que a água é importante para fazer isso tudo? Você sabia disso? Sim ou não? Eu acredito que sim. Mas, professora, tem outras coisas também que nós podemos fazer com a água. Sim. E é muito importante. Isso mesmo. Vamos começando a pensar aí. O que você faz com a água? O que nós podemos fazer? Vamos para a quarta questãozinha aí. Mais um questionamento para você. Além das situações mostradas na capa do gibi, o que podemos fazer com a água? Muito importante. E aí? O que nós podemos fazer com a água? Nós podemos escovar os dentes. Não é verdade? Mas sempre lembrando que nós temos que fechar a torneira quando está escovando. Aí, quando você for utilizar a água, abre a torneira e utiliza a água direitinho. Outra coisa. Lavar roupas. Isso mesmo. Mas tem algo bem importante. Que é o quê? Lavar as mãos. Principalmente nesse período que nós estamos. Não é verdade? Sempre lavar as mãos com água e sabão. Não é verdade? Pronto. Muito importante. Ok. E agora nós vamos falar dos estados físicos da água. Que está na página 206 aí do seu livro. Pronto. Tia Gisele, quais são os estados físicos da água? Vamos lá? Nós vamos falar que tem o sólido. Observe a imagem. Líquido. E outro estado físico é chamado de gasoso. Estado sólido, líquido e gasoso. Vamos observar cada um. A água no estado sólido é encontrada no gelo e na neve. Que se formam em lugares muito frios. Isso. Muito frio. Olha aqui. Isso aqui é a água que está no estado sólido. A água no estado líquido é encontrada nos rios, nos lagos, nos oceanos e nos aquíferos. Mas o que significa esse aquífero? É toda a formação geológica subterrânea capaz de armazenar água. Aqui nós temos a imagem de um aquífero. É subterrâneo. Lá embaixo do solo. Tá bom? Que fica armazenada essa água. Então nós temos rios. Aqui é a imagem do encontro dos rios. Aqui de Teresina. Rio Puti e Rio Parnaíba. E aqui nós temos o mar. A água no estado gasoso é chamada de vapor de água. E esse vapor de água é invisível. É verdade. Aqui nós temos o vapor de água que está saindo de uma panela muito quente. Mas aqui nós temos o vapor que está saindo de onde? das roupas. Aqui você está conseguindo observar esse vapor? Não. Aqui até que a gente está observando. Por quê? Porque a panela está fervendo. Então está saindo desse vapor. Certinho? E agora nós temos aí a turma da Mônica novamente para vocês. Turma da Mônica Nuvens. Olá, amiguinhos. Vocês sabem que a água é fundamental para a vida da gente? e do nosso planeta e no nosso planeta ela pode ser encontrada em três estados físicos. Sólido, que é quando a água fica dura e vira gelo. Líquido, quando podemos brincar com ela, tomar banho ou bebê-la. E no estado gasoso, que é quando a água evapora dos rios, lagos, mares. Bem, mas não dá para ver a água nesse estado. a não ser quando a água está quente como vapor que sai de uma chaleira. Então ali está o vapor que está saindo da chaleira. Por isso que nós podemos observar esse vapor, porque a água está ali, borbulhando, está quente. Não é verdade? Então, o quê? Então, preste atenção aqui com a tia. Eu trouxe aqui para você gelo. Aqui na minha mão eu coloquei alguns gelos que já derreteu. Derreteu alguns aqui, mas a gente pode perceber que nós temos gelo. E esse gelo aqui está o quê? Está no estado sólido. E nós temos aqui um copo com água que está o quê? No estado líquido. Muito bem. Essa água aqui eu coloquei diretamente de um da nossa geladeira. Ou seja, ela está o quê? Filtrada. Eu posso beber essa água? Sim ou não? Sim, posso beber. Mas, essa outra água aqui, preste atenção, essa água aqui, ela está própria para o consumo? Eu posso ingerir, eu posso beber essa água? Não. Essa água aqui, ela está o quê? Suja. Eu não posso beber. Olha aqui a diferença das duas águas. Tá bom? Então, preste atenção. Essa água, eu posso beber, tá? Ela é filtrada, ela passou por um processo de retirada de micróbios, né? E aqui, eu tenho uma água suja, não posso ingerir. Tá certo? Isso mesmo. Então, olha que legal. Beijos para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau.